Em vós está a fonte da vida Ó Senhor Em vós está a fonte da vida Ó Senhor Vosso amor chega aos céus Ó Senhor Chega às nuvens A vossa verdade Como as altas montanhas Eternas É a vossa justiça Senhor Em vós está a fonte da vida Ó Senhor Quão preciosa é Senhor Vossa graça Eis que os filhos dos homens Se abrigam Sob a sombra das asas de Deus Na abundância de vossa morada Eles vêm saciar-se de bens Vós lhes dás de beber Água viva Na torrente Nas vossas delícias Em vós está A fonte da vida Ó Senhor Pois em vós está a fonte da vida E em vossa luz Contemplamos a luz Conservai aos fiéis Vossa graça E aos retos A vossa justiça A vossa justiça Em 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 vossa justiça Amém.